Hoje tem a atitude do bem e é com a Vivi, Viviane que fez essa matéria linda lá de Buritama. A nossa repórter ouviu ótimas dicas de trânsito que com certeza vão te ajudar a ser um motorista melhor. Eu até faço uma pergunta, você respeita as regras de trânsito? Então dá só uma olhada nessas informações que a Vivi vai trazer para você. Vamos lá! Hoje nós vamos dar uma volta pelas ruas de Aracatuba para saber qual deve ser a atitude correta de um motorista. De que forma podemos melhorar o trânsito da cidade e contribuir para a segurança de todos. Quem vai me ajudar nessa missão é o especialista em trânsito, Edson. Tudo bem, Edson? Tudo bem, olá! Tudo bem! Edson, como é que você vê os motoristas aqui da cidade? Eles respeitam as normas de trânsito? Não deixa muito a desejar realmente, justamente pela condição comportamental, as regras. E cada um tem uma conduta social, então isso atrapalha, realmente interfere com os usuários, a cada um aqui nessa sociedade, nessa convivência. Vamos dar uma volta então e você vai dar algumas dicas, pode ser? Vamos lá? Vamos lá! Edson, a primeira coisa que a gente deve pensar quando entra no carro é a questão do círculo de segurança, é isso? Claro, com certeza! E muita gente ainda esquece do cinto ou não gosta de usar? Primeiro, a questão de gerações. Um gosta, o outro não. Mas a maioria não gosta de colocar o cinto que deixa ele preso. Você fica preso nos seus movimentos. E também a vaga ideia de falar que se caso o carro tiver uma explosão ou queima, ele não terá o tempo de soltar e morrer queimado. Mas o cinto tem que ser usado, tanto pela regra e por segurança, mas preservando a segurança dos usuários e quem usa os seus movimentos. E a gente percebe que na cidade eu ouço muito isso, muito essa reclamação de pessoas que não dão a seta, né? Que esquecem, simplesmente esquecem. E aí gera até um estresse muito grande entre os motoristas, né? Claro, com certeza. Onde ele pode ser, como se diz, ser surpreendido com uma atitude inadequada desse motorista que está à sua frente, né? E muitas vezes também eles não mantêm essa distância de segmento, né? Que é não ficar muito colado no veículo. Onde ele dá seta em cima da hora e o outro, né? Sem condições de se alertar, entra na sua traseira. É uma colisão. A gente está passando aqui por um farol. E é também importante respeitar o farol, né? Exatamente. Muita gente passa no sinal vermelho, às vezes passa no amarelo sabendo que ele vai fechar, mas passa e arrisca e às vezes leva até uma multa, né? Com certeza. E fora o risco ainda, né? O risco. Porque aí abriu para outra pessoa, outra pessoa pode passar e aí provocar aquela batida. Agora me fala uma coisa, eu não uso muito, que é a buzina, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que usa a buzina e de forma assim, sem pensar duas vezes, né? Qualquer coisinha vai lá e usa a buzina. E a buzina não é para usar o tempo todo, né? Vamos esperar agora, deu sinal amarelo. Ok, exatamente. Não, não é para usar o tempo todo, e sim para advertir. É um toque de advertência, aonde você muitas vezes se posiciona em uma situação de risco, um motorista desatento, né? Aonde você pode, mas o importante é o motorista estar realmente atento, né? E aqui na cidade tem muito dessas rotatórias, né? Sim. É outro lugar que a gente tem que respeitar bem, né? Saber a hora que a gente para, esperar e ter essa paciência, né? Nem todo mundo tem paciência hoje no trânsito, né? Exatamente. Com certeza. A paciência é primordial. E outra coisa importante também é a questão da faixa de pedestre. A gente percebe que há uma responsabilidade das duas partes. Tanto da pessoa que, do PDS, porque ele tem que atravessar na faixa, e tem a responsabilidade do condutor do veículo que tem que esperar que a pessoa passe, né? E nem sempre é respeitado ambas as partes, né? Na realidade, há falta de cidadania e de comprometimento de cada um. Tanto do PDS, que muitas vezes não atravessa em um lugar apropriado, e também do veículo, por ser maior, ele ameaça esse pedestre. Tanto que existe, quando você ameaça o artigo 170, que ameaçando o pedestre vai dar sete pontos na carteira. Olha só. E isso é lamentável, porque não é só os pontos que nós motoristas, os motoristas aqui da nossa cidade, tem que ver. Mas sim a conduta, o respeito ao próximo. Porque estamos aí lidando com pessoas. São pessoas que estão passando, atravessando uma rua. Poderia ser ele, a inversão de papéis. Troca de papéis. É só você começar, você que tem carro, motorista, que não anda a pé, tenta andar a pé na sua cidade. E só para a gente fechar, o que é para você, então, um bom motorista? Um bom motorista nada mais é do que... É você realmente obedecer essas regras. Nesse passeio que nós tivemos, nesse encontro maravilhoso aqui no trânsito, né? Onde a gente deve ser um cidadão, né? Cumpridor dos seus direitos e deveres. Mas os deveres também, né? Não só os direitos, mas assim, ajudar o próximo. Essa corrente do bem. Onde o trânsito também tem que ter a corrente do bem. Onde o trânsito também tem que ter a corrente do bem.